Uma coisa que a gente não fez foi os placares, então vamos lá, amanhã. Ixi, essa aí é difícil. INTZ contra Cade, quem ganha é de quanto? Cara, eu sei que a gente falou... Eu vou começar então. Vai. Ó, pra mim eu falei que ficava entre 3x0 INTZ ou 3x2 INTZ. Eu vou de 3x2 INTZ. Cara, eu vou... Cinco jogos insanamente disputados e longos. É, eu acho que são cinco jogos. Aposto em cinco jogos, mas eu vou de Cade. Tá de Cade? Vou de Cade. Mudei aqui na cabeça agora. Mas só porque você gosta do Greve? É a minha amizade, né? Que coração, cora a mão pra você, Greve. Não, mas acho que sim. Sinceramente pode acontecer, pode acontecer tudo. É, não, eu acho que é isso. Eu acho que é 3x2 no quinto jogo emocionante, sabe? Tipo, aquele que chega no minuto 20 todo, você não sabe pra que lado que vai. Disputa de dragão ancião. Eu acho que é isso. O chat tá dividido aqui. Tem 3x0 INTZ, 3x2 INTZ. 3x1 INTZ. Acho que ninguém mandou. Cade mandou. Panda BR mandou 3x2 Cade. Blues mandou 3x1 Cade. E INTZ vai limpar o All-Ware Bracket toda. 3x0 e ir pra final contra a PEN. Esse aqui é... O Vitor tá... Cara, é isso, eu acho que são 5 jogos. Se fosse pra apostar em algum dado, 5 jogos. Me veio na cabeça que é Cade. PEN e Laude no domingo. Isso é difícil, hein? Mas posso falar? Esse é loucura. Eu acho que é 3x1. 3x1? 3x1. Pra quem? PENZU ou Lauducha? Eu acho. Acho que PEN. PEN? Acho que PEN. Por quê? A gente passou o programa inteiro aqui debatendo, falando que... Cara, pro player, tudo falando que tinha mais jogo. Por que isso? Eu acho... Cara, é muito difícil. Se fosse por lógica, lógica simples assim, de... Pô, o time que se comunica mais limpo e tal, eu acho que a PEN vem numa... No que o Weiser falou. Ele precisa ganhar, sabe? Tem esse lance da... Eles se cobram mais. Eu acho que a PEN vem se cobrando mais. E a Laude talvez tenha na cabeça, sim. Se não ganhar agora, a gente chega lá na final de qualquer jeito. Entendi. Como é que é? A Laude se perder... Talvez tenha na cabeça isso, sabe? Se a gente não ganhar agora, se a gente não ganhar domingo, a gente vai chegar na final pela Laude e tudo certo. Ah, tá. Entendeu? E a PEN tem uma parada. Precisamos ganhar hoje. Acho. Entendi a cabeça. Não, não. Entendi. Entendi seu pensamento. Eu acho que vai ser 3x2, Laude. Eu acho que vão ser... Mas peraí, quem escolhe o primeiro side é a PEN. A PEN já escolheu a side. Eu acho que só que eu não posso revelar ainda, mas eu recebi um e-mail hoje. Da side. Da side. A PEN escolheu a side. Eu acho que eu não posso contar ainda qual é. Mas a PEN... Ai, escolher a side é bom, hein? Mas eu vou de 3x2, Laude. Eu acho que em algum momento ali a Laude vai quebrar o serviço da PEN. E eu acho que vão ser, assim, jogos... Vai ser louco. Nossa, vai ser foda. Eu vou narrar essa série. Eu queria estar lá. Nem pedi ingresso. Dessa vez eles nem ofereceram. É. Semana passada eles ofereceram. Eles falaram assim, ah, tem 3 ingressos pra um dia tal, 7 pro outro. Alguém quer? Aí, dessa semana eles nem ofereceram. Eles falaram, não tem ingresso. Não, eu nem pedi nada. Mas você podia ter tentado pela PYTUVER, né? Porque sempre tem ingresso pela PYTUVER. Pois é, não tentei. Minha vida anda caótica. Ou você podia ir com a imprensa do Flow Games. É só botar ali. O pessoal do Flow Games tem um link da imprensa da Riot. Quando você quiser se ir, é só pedir o link pra eles que eu passei pra eles. Pode ser, pode ser. É uma possibilidade. Talvez tenha vacilado. Mas eu acho que vai ser 3 a 2 lá. O que eu queria muito era ir pra Recife. Eu queria que a gente fizesse MD3 especial Recife, mas... Porra, eu ia tentar essa correria, porra. Tipo, eu vou by Riot, né? Eu não vou poder estar lá, né? Sim, mas a gente poderia fazer aqueles programas especiais. Então, patrocinadores, vocês querem fazer um conteúdo exclusivo lá em Recife? Aqui, ó. Liga pra nós aqui, ó. Alô?